Fala galera, DR18GAMER aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada. Primeiramente galera, como sempre eu pedi para vocês deixar o like maroto de vocês aí galera, para ajudar na divulgação do canal e do vídeo. E se gostarem do nosso conteúdo e for acompanhar rapaziada, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade no nosso vídeo de canal aí, beleza? Galera, pedi para vocês também se inscreverem nos canais parceiros aí que eu deixei no começo do vídeo galera. Graziano Gamer, Coyote BR, Tom Santana, Mano Frank e meu filho Yuri Gamer. Então vamos para a partida. Galera, a galera aí também faz um charter de 4, eles fazem pelés, tipés. Vale a pena vocês se inscreverem aí galera, a galera é boa. Olha! Meu Deus gente, já cheguei tomando um tiro no rabo. É assim que está ali, eu vou embora para cá mano. Meu parceiro está indo lá na frente tranquilo, então... Galera, a gente é noob nesse jogo aqui cara. Então qualquer besteira que a gente fizer aqui, mil desculpas. Beleza? É um jogo muito bom galera. A 2x2 aí já, olha lá, tem um corno lá na frente. Porra, assistência cara. Toma isso aí. Olha lá, o cara está ali pulando igual um doido, pensei que ele estava aqui. Porra! Fiquei distraindo o cara, achei que o outro estava ali perto e não estava. Estava lá na puta que pariu ele. Vamos lá. Olha só a arma que eu botei gente. Isso, rouba aqui. Rouba aqui, rouba. Caraca, ainda bem que tinha esse cantinho aqui para não vir mano. Quero saber por que que não deu para puxar esse infeliz cara. Por que que não deu? Caramba, 10x9 galera, equilibrado para caramba aí, mas não estamos muito bem não. 3x3... Toma aqui! Toma aqui! Tira! Aí, eu ajudei! Meu Deus, corre! Corre que soltaram uma cumba mano. Ah mano, derrubei lá, tá curando aí, derrubei 4, curaram os 4, ah morreu um agora, curaram não né, roubaram o kill, esse cara do meu time é todo ladrão, safado, vou por aqui pra tentar pegar os cornos pelas fortes, ali ó, bomba ali ó, toma cornos, toma uma porrada toma, escorna pra pegar, toma puto, toma, botar aqui ó, essa arminha aqui pra ficar legal uh, te peguei não foi, toma isso aí, tem que tem mais, morre logo, opa, o cordinho lá é sinistra hein, ah mano, me cura aqui, me cura aqui corno, ô viado, ô maluco, opa, eu gostei vou dar a volta de novo, porque deve ter alguém já dando uma volta aqui na gente fica aí mano, tomando conta aí, beleza, vai ser por pouco fica aí tomando conta aí ah, dei mole vem, tchau mano porra, não foi mano, acho que ele botou bem uma bomba aqui vou me jogar aqui, foda-se pô mano caralho tá bem que deu pra se salvar cai, vai pro inferno já foi foi pra casa do carvalho ae mano tamo matando mais que a Aids, seu escudo ai meu deus, me cura aqui mano olha lá, tô querendo abaixar, o boneco não abaixa meu deus toma ah, já era é, tamo ali, 9 barra 8 tamo bem galera, tamo bem ai, tamo ó, biciado não é porra, tamo ai tamo ai mais ou menos tá ai, vai pra lá, não quero você meio que me atrapalhando não cadê a galera do time deles cadê a galera do time deles pra pegar eles aqui por trás toma, vem dando tiro não ninguém é assim, vem logo na porrada ali ó, tem um ali ó tem um aqui escondidinho ó ah mano, fui cheio de sede ao pote caralho fui com muita sede ao pote cara vou botar aqui mais um sniper aqui ó porra, já pegaram meu parceiro me perdendo, 33 a 30 o bagulho tá doido não tá vindo aqui pelas costas aqui só tem que tomar cuidado com essas bombas no chão pega isso toma aí eu fui atingido fico agradecido porra, meu maluco, meu time, ele gosta que me atrapalha não 33 a 35 ah mano, que isso, não matei ele não olha lá a arma dele porra, tem que liberar logo esses caralho pra mim mano porra, é foda ainda estamos em segundo, não sei como ai, mais um nosso já era toma isso aí só o corno vindo aqui ah lá, já era porra caramba mas valeu galera fizemos aí 10 barra 9 barra 7 aí morremos atordoamos 10 matamos 9 executamos 7 galera mas tá bom nós somos noob aí parceiro caçador ah, desbloquei o corno do caçador mais um aí mais o que? porra tá nada mano vamos chegar aqui no level 22 isso, eu gosto assim então tá bom galera foi isso aí se gostaram do nosso vídeo de vídeo aí deixa o like maroto de vocês aí pra nos ajudar ajuda bastante aí até a próxima galera não se esqueça de se inscrever nos canais parceiros aí um abração e tchau tchau galera fui tchau 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 tchau